1 de Walker, 10 Rodrigo Favre, na frente 7 Euler, 9 Quirino, time do técnico Procópio. Quem apita o jogo é o árbitro do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Silva Santos, auxiliado pelo Robson Guijanski e pelo Marco Antônio Colodete. Os dois assistentes são do Espírito Santo. Quase de tudo pronto para o início do jogo. Vamos ter as reportagens do Guilherme Mendes e do Romulo Gonçalves. A bola vai rolar daqui a pouquinho, enquanto isso no Mineirão o Cruzeiro faz 5 a 0 no Sergipe. Já já você vai ver o gol marcado pelo Jean. Eu vou acompanhar a partida ao lado do Bob Faria e do Nelinho. O que vocês esperam desse jogo? O que você espera principalmente do Atlético, Nelinho? Está estreando numa competição em que o Atlético não costuma dar muita sorte. Olha, essa superioridade aparente do Atlético em relação ao Estrela tem que ser demonstrada dentro do campo. Com muita disposição dos seus jogadores. Tem que encarar como se fosse uma decisão. E se acontecer isso, eu acredito no Atlético. O Estrela com um time renovado, Bob. É, um time novo e não só novo, jovem também, né? O time foi totalmente reformulado e principalmente com garotos. Vai fazer o jogo da sua vida, quer trazer um jogo para o Mineirão. Então, vai partir para cima do galo, não tem a menor dúvida. É isso aí, vamos para o início do jogo. É a Copa do Brasil. Copa do Brasil que é um atalho para a Copa Libertadores da América, né? As equipes estão disputando o direito de chegar ao principal torneio sul-americano a Libertadores. O campeão vai ter esse direito, esse privilégio. Bola rolando. Começa o jogo em Cachoeiro de Itapemirim. Estrela do Norte, Atlético, primeira fase da Copa do Brasil. Vai tentar chegar ao campo de ataque pela primeira vez. A equipe do Estrela do Norte tenta fazer a jogada por ali. O Rincón. A bola fica com o Helder. O Atlético vai trabalhando a bola ali na esquerda. Você vê o Atlético jogando de uniforme todo branco. O alve-negro em campo aí é o Estrela do Norte. A bola vai ficando no meio campo. Chega na disputa mais uma vez o Walker. Tentava chegar na marcação ali o Renato. Outra vez vai se mandando para o campo de ataque. A equipe do Estrela do Norte. O cruzamento para a área. A defesa do goleiro Darley. Primeira participação do goleiro do Atlético no jogo. O Atlético que tenta se mandar ali pela direita com o Renato. Vai encarar a marcação. Toca ali com o Helder. Leva para a perna esquerda. Tenta bater. Bateu errado ali o Helder. A bola saiu. Vamos aproveitar para ver o quinto gol do Cruzeiro no Mineirão. Ficou marcado pelo Jean. Fique de olho. Olha aí a jogada do Prede na esquerda. E ele toca para o Jean empurrar para o gol. Na pequena área. 5 a 0 portanto para o Cruzeiro. Que vai se classificando para a próxima fase. No show do intervalo você vai ver os melhores momentos da partida no Mineirão. Cruzeiro que vai se classificando e agora vai pegar americano ou Ipatinga. Olha, batido de longe linha de fundo. Na bobeada ali do goleiro Darlene. A primeira chance do Estrela do Norte. É a Copa do Brasil que começou com 64 equipes. Times que representam todos os estados do país e também o Distrito Federal. Esse último lance, Rogério, ficou reclamando do Walker, achando que recebeu a bola na fogueira. O Walker, que optou a ter feito aniversário, completou 21 anos. E a informação do Guilherme Mendes. O Romulo Gonçalves também está ali ao lado do campo. Estrela do Norte com várias modificações. Jogadores que acabaram não sendo inscritos a tempo. Já vai dar mais detalhes. Vamos aí a cobrança do escanteio por parte da equipe do Atlético ali com o Rodrigo Fabre. Toque para o Jorge. Deixaram o Jorge solto. E a bola acabou saindo. É isso aí. O Estrela vem sem seis jogadores, sendo três titulares. Aí o Marinho teve que fazer uma mudança de última hora. Mudou e vai jogar retrancado. Problemas, portanto, para o Estrela do Norte que faz o primeiro jogo oficial na temporada. Tem que ver a movimentação ali na área. O Atlético, mais uma vez, vai para a cobrança do escanteio. A bola chega até o Jorge. Tenta chegar à linha de fundo. O Serra, o outro representante do Espírito Santo na competição, vai perdendo para o Brasiliense por 3 a 1. Jogo no Distrito Federal. O Brasiliense tenta chegar ao campo de ataque com o Helder. Uma vez aparece para tirar a defesa do Atlético. Abriga ali o Quirino. O Quirino que vive uma ótima fase. Por falar em fase, na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil, quem joga em casa e perde por dois ou mais gols de diferença, está fora da disputa. Veja aí alguns placares da Copa do Brasil. O Friburguense vai derrotando a Caldense por 2 a 0. O Ipatinga vai vencendo o americano. 1 a 0 é o placar até agora. Tenta fazer a jogada ali. O Rodrigo Pabri joga para a área. Bateu o Renato. A defesa do goleiro. E o gol do Helder. Gol! O Atlético! E o Euler aproveitou a sobra do goleiro na marca de 3 minutos. Veja isso mais uma vez. Como pegou firme o Renato. Bateu roupa ali o goleiro. E o Euler, filho do vento, encheu o pé para fazer 1 para o Atlético. 0 para o Estrela do Norte. Pula na frente o Atlético. Uma bomba do Euler. Que finalização, Bob Faria? A gente falava aí que o time do Estrela do Norte é um time novo, né? Foi remontado e jovem, portanto inexperiente. E pagou aí pela sua experiência. Ponto aí para cima do galo nos primeiros minutos e já sai perdendo o jogo. É um lance de falha de cobertura também na grande área. Já pintou um cartão amarelo a reclamação dos jogadores do Estrela do Norte. Principalmente quanto à posição do Euler. O Atlético começa quente no jogo, né? Ô Rogério, na realidade a reclamação é em relação... Na hora do cruzamento feito pelo Rodrigo Fábio, ele reclama que a bola teria saído pela linha de fundo. Essa é a reclamação dele. É no início da jogada, né? Depois o Renato bateu, o goleiro Tafarel soltou e na sequência o Euler encheu o pé. E os gols vão pintando pelo Brasil. Copa Libertadores da América, o Bolívar vai fazendo 1 a 0 em cima do Santos. Santos atual campeão brasileiro. Jogo em La Paz a 3.600 metros de altitude. Aí o Jorge. Você está escutando no fundo a torcida do Atlético também presente. O Espírito Santo cantando o hino do clube. Torcedor do Atlético vivendo aí no início do ano uma lua de mel com a equipe. São duas goleadas seguidas. Estrela do Norte, antes desse jogo, disputou apenas amistosos. Venceu um, empatou outro e perdeu o seguinte. O Apo está marcando ali uma falta e pinta cartão amarelo também para o Renato. É o segundo cartão amarelo no jogo. Olha aí a falta cometida pelo Renato. O São Caetano derrotou o Corinthians de Alagoas por 2 a 0. Esse jogo foi à tarde. E como o São Caetano ganhou por dois gols de diferenças, classificou sem precisar de um jogo de volta. Você vê a jogada do Xadu. A equipe capixaba tentando chegar ao campo de ataque. Outra vez corta ali o Rodrigo Fabri. Ela fica com o Marlisson. Cruzamento para a área. Toque feito pelo André Luiz. Tenta cortar a zaga do Atlético. Chega ali o Walker. Chegou estranho na bola o Walker. Rubens Cardoso. O Atlético tenta descer pela esquerda. A bola vai ficando ali com o Euler. Tem o querido lá no meio se quiser. Ele preferiu um drible. Tentou passar ali pelo Fernando e não conseguiu. 35, 36 times estão fazendo hoje a primeira partida pela Copa do Brasil. É o segundo torneio mais importante do país. O Corinthians de São Paulo vai vencendo o Sampaio Correia. 1 a 0. Você viu agora há pouco que o Corinthians de Alagoas já foi eliminado. Agora o Corinthians do Tevez vai vencendo por 1 a 0. Quase 7 minutos. Estamos no primeiro tempo em Cachoeiro de Itapemirim. 1 para o Atlético 0 para o Estrela do Norte. O toque do Rodrigo Fabre. Chega para cortar ali por baixo o Robert. A jogada é com o Marlisson. Tenta dar o troco à equipe capixaba. Na marcação ali o Ataliba. Chegou forte o Ataliba. Empurrando ali o Marlisson. Vamos ver de novo aquele lance do gol. Olha aí a batida do Renato. Olha como pega ali o Renato. A posição legal ali do Euler. Mas a reclamação dos jogadores do Estrela do Norte foi... Antes, né? Se a bola teria saído antes do cruzamento do Rodrigo Fabre lá no setor esquerdo. Era bom a gente também rever. Mas depois desse cruzamento do Rodrigo Fabre. O técnico Marinho não reclamou do gol do Atlético, hein? Marinho, técnico portanto para o Estrela do Norte. Foi jogador, atuou no Vasco da Gama. Olha o cruzamento, a bola para a área. Chega para cortar ali o Adriano. Marcação ali em cima do Marcelo Pelé. Estrela do Norte tem no time titular. O Tafarel e o Pelé. E no banco ainda tem um Cafu. É mole? Um rincão, hein? Um rincão, é um rincão no meio campo. Aí o Rodrigo Fabre faz a jogada ali com o Renato. Passamos de oito minutos no primeiro tempo. O toque do clube é escartoso para o Rodrigo Fabre. Não quis dividir essa bola. Na história da Copa do Brasil, vários times pequenos eliminaram equipes da primeira divisão. O Asa de Arapiraca, o Brasiliense. O Brasiliense chegou aí à final. O Santo André no ano passado foi campeão em cima do Flamengo lá no Maracanã. O Atlético vai tentando aí mostrar o seu favoritivo diante do Estrela do Norte. 1 a 0. Gol marcado pelo Euler. E no Mineirão tem gol, hein? O Cruzeiro faz 6 a 0 em cima do Sergipe. Outro gol do Fred. Quarto gol do Fred na partida. O Santo André no ano passado também tirou o Atlético da disputa. Olha a jogada do Marcelo Pelé. Aí o Renato, boa jogada do Renato. Tenta chegar ali de fundo, prende. Tem dois em cima do Renato. Tocou bem ali com o Euler. Fez o drible. Entra na área. Faz o toque. Tentou achar o Quirino. Não conseguiu. Se zafa a defesa do Estrela do Norte. Mas o Atlético ainda pressiona na saída de bola. Chega ali o Quirino. Apertar um pouquinho na marcação. A atitude também ali do Rodrigo Fabre. Mostra muita vontade do Atlético. Aí o Rodrigo Fabre. Tenta o drible. Pede a falta e ela vem. Falta marcada pelo Luiz Antônio Silva Santos do Rio de Janeiro. Aí já dá pra notar aí nos primeiros minutos. O time do Atlético mostrando muita vontade. Muita disposição na marcação. Impedindo ali o Estrela do Norte praticamente sair do campo de defesa. Pode parir. É. Pode ser ilusão de ótico. Mas me parece que o campo é também um tanto estreito. Um pouco mais estreito. Isso também dificulta abrir demais a jogada. Essa jogada mais esticada pelas pontas. Então o Atlético afunila um pouco a jogada e vai pressionando o time do Estrela do Norte. Olha aí a preocupação do Taparé, o goleiro do Estrela do Norte, ajeitando ali a barreira. Tem o Rodrigo Fabre pra fazer a cobrança. Tem também o Jorge. O Jorge costuma dar uma pancada, né? O Rodrigo Fabre bate tanto com violência quanto com jeito. Veja aí de novo o lance. E olha só. Será que não foi em cima da linha, não? Em cima da linha é pênalti. O árbitro preferiu marcar fora da área. Quase 11 minutos. Olha a visão que tem aí o Rodrigo Fabre. Bateu o Rodrigo Fabre forte. A bola explodiu na barreira. Tem um pouco essa impressão, né, Linho? Foi em cima da linha ou não? Não foi pênalti. O jogador do Atlético era completamente fora da área. O jogador do Estrela do Norte que estava na risca. Mas o jogador do Atlético era fora. Olha o Marcelo Pelé. Bateu cruzado. A bola acabou saindo. E os gols vão pintando. A rede vai balançando também em Porto Alegre. 1 para o Internacional. 0 para a equipe do Chapadão. O Internacional com esse resultado vai se classificando. O jogo ainda em andamento. O Mato Bahia vai derrotando o Grêmio. 1 a 0. Jogo em Salvador. Mas o Grêmio continua ruim. E o Vasco, jogando no Mato Grosso, vai derrotando o União. 1 a 0. Grandes equipes do futebol brasileiro disputando o título da Copa do Brasil. Aí você vê o técnico Procópio Cardoso. Olha o Atlético se mandando. E chega bem ali com o Jorge. Ele vai à linha de fundo. Tenta fazer o trisamento. Antes chegou o zagueiro. Que disposição ali do Leandro. Olha só. Chegou por baixo. Chegou firme, né? É escanteio. É a primeira fase da Copa do Brasil. Copa do Brasil que está chegando à 17ª edição. O Atlético saiu na frente com o marco. Gol marcado pelo Euler aos 3 minutos. 1 para o Atlético e 0 para o Estrela do Norte. Agora sumiu ali a bola. Finalmente ela apareceu. Por isso que alguém gritou, né? A bola apareceu. Vai para a cobrança aí o Rodrigo Fabri. Vai bater com o pé esquerdo. Preparado o Fabri. Faz o cruzamento na área. Chega o Quirinho. Chega também para dividir ali o zagueiro. Consegue afastar o perigo momentaneamente a equipe do Estrela. Cruzamento para a área. Tenta o toque o Quirinho. No desvio. O André Luiz pela linha de fundo. Globo. A gente se vê por aqui. Você viu a chance que desperdiçou o Atlético. Ali com o André Luiz. Zagueiro. Estava ali na área. Bola para o Rodrigo Fabri. Agora Estrela do Norte tenta chegar. Ali com o Vinícius. Recebe lá na frente o Marlisson. Entrega para o Marcelo Pelé. Já abre o jogo. Lá na direita. Agora o Atlético fica recuado. Estrela do Norte tenta chegar. Faz o cruzamento. Vem a bicicleta. Bola pela linha de fundo. Vamos ver mais um gol lá no Mineirão. Você vê aí o cruzamento. O toque feito pelo Robert. Lá no Mineirão o Cruzeiro portanto marcando o sexto gol. Olha aí a jogada do Fred. Entrou na área. Ganhou na currícula do zagueiro. Tocou. Cruzeiro confirmando aí a classificação. Para a próxima fase da Copa do Brasil. Rubens Cardoso. Lá na frente com o Ataliba. O Atlético vai derrotando o Estrela do Norte no estádio Mário Monteiro. E o América empata. Um para o América. Um para o Baraunas. Bom marcado pelo Daniel. Jogo em andamento. Esse resultado vai eliminando o América. Que perdeu para o Baraunas por 2 a 1 em Mossoró na primeira partida. Aí o goleiro Dunley. Sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Já que o Atlético vai vencendo fora de casa. E nas 4 primeiras partidas do Atlético na temporada. O Galo nunca venceu ou deixou de marcar pelo menos 2 gols em cada jogo. Foi assim até na derrota para o Valério por 3 a 2. E se o Atlético vencer hoje por uma diferença de 2 gols. Lembrando que o Galo já garante a classificação para a próxima fase. O Atlético nos 2 últimos jogos. Marcou 8 gols. O técnico Procópio Cardoso está satisfeitíssimo com o desempenho do ataque do Atlético. Aí a bola com o Ataliba. Ele viu lá no fundo o Procópio. Quirino. Foi buscar a bola no meio. Fez o toque ali para o Jorge. Fez falta, fez falta, fez falta. No fundo ficou ali o Marinho, o técnico do Estrela, gritando. Sem falta, sem falta. Tomou a bola na boa. A equipe do Estrela. Friburguense faz 3 a 0 em cima da Caldense. Jogo no interior do estado do Rio de Janeiro. É a primeira partida. E o Vasco, fora de casa, vai ganhando a União. 2 a 0. Olha o toque para o Quirino. Tentou pegar e a bola subiu. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Localize pessoas pelo celular com Vivo em Contra. São as emoções da Copa do Brasil e os gols vão pintando. Hoje muitas partidas pela Copa do Brasil. Olha aí o Ipatinga fazendo 2 a 0 em cima do americano. O americano que é finalista da Taça Guanabara, que corresponde ao primeiro turno do Campeonato Carioca. O gol marcado pelo Gustavinho, segundo do Ipatinga. Fica na marcação ali o André Luiz. Marcação forte ali em cima do Robert. Agora quem toma ali é o Vinícius. Trabalha a bola com o pé esquerdo, tenta passar por dois marcadores. Deu certo. Aí o Robert prende a bola. Já está ali na grande área. Faz a proteção aí do Robert. Andador experiente de 28 anos. Aí o Marcelo Pelé fez o cruzamento. A bola passou por todo mundo e saiu. Vamos ver o gol no estado de independência. O gol de empate do América. Que tal? O América enfrentando o Baraunas. O gol foi marcado pelo Daniel. Jogador revelado no próprio clube. Olha aí. Abatiu o Daniel na pequena área. Comissão suspeita ali do Daniel. Um para o América, um para o Baraunas. Lembrando que esse resultado vai classificando por Baraunas para a próxima fase. No show do intervalo, vamos falar mais sobre o Cruzeiro Sergipe, sobre América e Baraunas. Lembrando que o Serra, outra equipe do Espírito Santo que participa da Copa do Brasil, vai perdendo para o Brasiliense, 3 a 1. Olha o cruzamento. Tenta o toque ali, o Xadu. Outra vez a bola para a área, nos pés do Xadu. Vai pegar de longe. Pegou embaixo da bola e ela subiu. Mas vai arriscando, vai tendo mais chances agora a equipe do Estrela, Bob. É, tem que sair para o jogo. Está perdendo, né? Mas a verdade é que o Atlético tem mais qualidade, toca melhor a bola, domina a partida. Tanto que o Danley não teve que fazer nenhuma defesa até esse momento. Ainda não trabalhou, né? Ainda não sujou o uniforme ali o Danley. Você pode participar da nossa transmissão, pode mandar o recado para a gente. Hoje é a Estrela do Galo que vai brilhar mais forte. É a opinião aí do Marcílio Mascarenhas de Belo Horizonte, www.globominas.com.br. E também pode mandar a sua opinião, pode mandar também a sua pergunta. Corta a zaga da equipe do Estrela. O Atlético vai vencendo, 1 a 0 gol marcado pelo Euler. O Atlético vai conseguindo uma vitória fora de casa. O Atlético que já chegou duas vezes às semifinais da Copa do Brasil. Em 2000 e em 2002. No Independência tem gol, hein? E é gol do América, 2 a 1 em cima do Barahunas. De novo o gol do Daniel. Daniel que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha a jogada do Marcelo Pelé. Vai a linha de fundo, fez o cruzamento, manda para a área. Fica olhando ali o Danley e chega para cortar o Adriano. O Afton pegou uma falta de ataque. Com esse resultado na Independência, a vitória do América por 2 a 1. A decisão da vaga deve ir para os pênaltis. O primeiro jogo foi assim. O Barahunas venceu por 2 a 1. O América está devolvendo o placar. E com isso, a decisão na vaga pode ser nos pênaltis. Jogo ainda em andamento. Brasiliense faz 4 a 1 em cima do Serra. No primeiro jogo, houve empate por 2 a 1. No estádio Gobertão. E agora o Brasiliense vai fazendo 4 a 1. Lá na boca do Jacaré. Corrigido no primeiro jogo entre o Brasiliense e Serra. Houve empate por 2 a 2. É a disputa de bola. Tiro de meta para a equipe 2 estrela. Globo a gente se vê por aqui. Dynatec Visible. A tecnologia anti-impacto da Top. Jogada do Rincón. Temos quase 20 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, o Atlético na frente. Estrela jogando em casa. No estádio Mário Monteiro. Está recebendo um bom ponto. Aparece! Aparece! 7 mil ingressos foram colocados à venda. Ficou cobrando a falta ali o Jorge. A bola ficou com o Vinícius. Leva melhor a equipe do Estrela. Mais um ataque capixaba. Outra vez ali pela esquerda. Chega o Jorge dividindo. Parece para cortar também ali o Rodrigo Fabre. E brigar no meio ali o Rincón. Ganhou no alto e ganhou embaixo também. Apertar na marcação. Ajudando a defesa ali o Quirino. Também o Rodrigo Fabre. O Atlético todo mundo marcando. Que disposição, hein? Marlisson. Viu o carrinho ali o Jorge. Aí já domina ali o Robert. Marlisson. Perdeu na dividida o Rubens Cardoso. Cruzamento para a área. O desvio. Gol! Do Estrela! Marcelo Pelé num golaço. Agora fez luz ao nome, hein? Como buscou essa bola? Marcelo Pelé. Veja aí o cruzamento. A zaga do Atlético olhando. E ele meteu no ângulo, na gaveta. Um para o Atlético. Um para o Estrela do Norte. Olha aí de novo, Nelinho. Sem chance o Danley ficou parado assistindo. Olha, a jogada foi maravilhosa, o cruzamento, a complementação do Pelé, mas no meu modo de ver, o Jorge ficou esperando muito a bola. Se ele tenta antecipar e vai de cabeça, dificultaria mais a conclusão do lance. Mas foi um belo gol. O Atlético saiu na frente, o Estrela empatou, vai chegando o Euler, passou pelo goleiro, aí olhou para o assistente, estava impedido, ele desistiu da jogada. Consegue empatar a equipe do Estrela. Impressionante o gol do Marcelo Pelé. Ô Rogério, o início da partida, é só o torcedor lembrar que o... Aí, estava impedido. A jogada do gol saiu no lance pela esquerda. Houve uma certa facilidade. Depois dessa jogada do gol, eles não insistiram mais pela esquerda, só estão insistindo pela direita e não estão dando resultado. Eu acho que eles tinham que variar um pouco mais as jogadas. Aproveitar que esses 3-5-2 do Estrela do Norte, os seus dois laterais, ficam mais adiantados e marcando os laterais do Atlético. Eles ocuparem as costas dos laterais e obrigar ao meio de campo do Estrela do Norte, o Marlos e o Ricão, saírem para dar o combate. E criar um espaço no meio de campo para alguém vir de trás e complementar. O Atlético está bem na partida, mas o Estrela do Norte, com esse gol maravilhoso, já faz juiz ao empate. E a arbitragem está ali na bronca com alguma coisa, hein? Na Copa do Brasil, o Pipe vai fazendo 1x0 em cima do Flamengo no Piauí. Já o Romulo Gonçalves esclarece para a gente com o que a arbitragem está implicando ali. A bola vai chegando para o Quirino, chega dividindo com o goleiro, soltou, Rodrigo Fábio bateu no travessão. Na sequência aparece para tirar azar e o goleiro levou a pior, hein? O Tafarel na dividida com o Quirino acabou se machucando. Imediatamente o Atro exige ali a presença da marca. Olha a preocupação ali com o goleiro Tafarel. Chega o departamento, a turma do departamento médico pede para ninguém encostar. Olha lá, o Quirino chegou dividindo. Fratura, fraturou, viu, Rogério? Espero que não, mas a coisa foi feia, viu? A disputa de bola. Vamos ver de novo, ó. Bateu canela com canela por ali, hein? É, parece que sim. Olha só, a batalha do Rodrigo Fábio. E pela reação do árbitro, também, de quando se aproximou do goleiro, acho que o troço foi muito feio. E o Quirino... Olha só de novo o lanço, olha. Olha aí, goleiro. A impressão é repetindo uma fratura, né? A imagem dá essa impressão. E o Quirino sai da jogada também mancando, a pancada foi muito forte. Olha, o meio rincão bastante preocupado com o Tafarel, hein? Vamos ver mais uma vez. Olha a chegada do Quirino. O Quirino não teve maldade nenhuma. Foi na bola, tentou bater. Mas, imediatamente, o Tafarel, o goleiro da equipe do Estrela, botou a mão ali no pé direito. Ele vai ser colocado na maca. Está ali sentindo muitas dores. Uma cena dramática, um desespero ali do goleiro, da equipe Capixaba, sentindo muitas dores. Vai ser retirado de campo. Pouco parado, portanto, no estádio Mário Monteiro. Toda preocupação ali com o Tafarel. E os gols vão pintando na Copa do Brasil. O Vasco vai vencendo a União, a União diminuiu. Agora está 2 a 1 para o Vasco. Rogério, saindo aqui o Quirino, a cena atendida fora de campo. Quirino, o que aconteceu naquele lance, Quirino? Vai voltar? O Tafarel está saindo de maca, vai para a ambulância direto para o hospital da cidade, se atendendo. Aqui está na dor, vai desespero do goleiro. Não se passa por aqui, gente. Não se passa por aqui. Essas são cenas fortes, cenas dramáticas. O Tafarel acabou levando a pior nessa dividida aí. Vai ter que fazer uma substituição aí o técnico Marinho, que vai aproveitando para conversar com os jogadores. Vamos aproveitar para ver o gol marcado pelo América no Independência. O gol marcado pelo Daniel. Veja aí. Toque de cabeça para fazer 2 a 1 para a equipe do América. Resultado que, por enquanto, vai mandando a decisão para os pênaltis. E aí, pelo trauma de todo mundo em campo, na situação de todo mundo, o jogo está parado e vai ser colocado na maca. Já está na maca, vai ser colocado na ambulância ali o Tafarel. E aí, está aqui o Eli dando uma força para ele. O Eli veio aqui, conversou, desejou sorte ao goleiro. A suspeita de fratura na perna direita do goleiro Tafarel. Ele vai ser colocado agora numa outra maca e depois vai para a ambulância para ser radiografado no hospital da cidade. Ele sente muitas dores. Calma, Tafarel. Vamos ver esse jogo para você, Marcelo. A repetição da imagem, né, Bob? A gente viu algumas vezes, deu a impressão de que a perna ficou realmente totalmente solta ali, depois do choque com o Quirino. A gente viu agora há pouco o Procópio, foi lá observar o goleiro da equipe do Estrela, também botou a mão no rosto. Desespero ali também do Rincón em campo, todo mundo consternado aí em campo. O que ocorreu com o Tafarel. Vai sendo aí aos poucos colocado com muito cuidado, com muito cuidado. Dentro da maca, um lance trágico e dramático. Na Copa do Brasil, o Friburguense faz 4 a 0 em cima da Caldense. Veja só, ali. Um choque ali da perna direita do Quirino com a perna direita do Tafarel, goleiro do Estrela. É um goleiro jovem, você estava falando sobre ele antes do jogo, né, Bob? É, um goleiro que jogou na seleção sub-17, passou pelo Paraná. E realmente a imagem é muito forte, né? O Nelinho observou aqui que mesmo na maca, a perna dele ainda parecia fraturada mesmo, né? A imagem é muito forte. Uma curva, né? Não sei para dar tudo certo. O novo goleiro do Estrela, o Thiagão, tem apenas 17 anos. O jovem cortando também o Thiago, a torcida vai dando uma força aí para o Thiago. E o Serra vai perdendo para o Brasiliense por 4 a 2. O Serra conseguiu diminuir. Um gol que ainda não é suficiente para livrar aí o Serra da degola na Copa do Brasil. Por enquanto vai dando o Brasiliense. No primeiro jogo, 2 a 2. Na segunda partida, no Distrito Federal, o Brasiliense vai vencendo. Rogério, eu acabei de conversar com o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, que ajudou a atender o Tafarel. Ele disse, olha, realmente aconteceu uma fratura. Agora resta saber se foi uma fratura exposta. Para isso ele vai ao hospital ser radiografado. Em 2003, quando o Cruzeiro jogou aqui contra o Rio Branco, também um jogador teve que sair direto da maca para a ambulância. Levou, foi levado para o hospital. O jogador nem que dividiu uma jogada bem parecida naquela ocasião. Dois anos depois, a cena se repete aqui no estádio do Estrela do Norte. É, infelizmente, tragicamente. Por enquanto, um para o Estrela do Norte e um para o Atlético. É a primeira fase da Copa do Brasil. Outra vez tentava chegar ali pela esquerda o Walker. O Santos empata na Libertadores. Em um para o Bolívar, um para o Santos. O Santos jogando na altitude. A Caldez diminui e o Friburguense vai vencendo por 4 a 1. Mas, de qualquer forma, a situação da Caldez é complicada, né? Olha o Atlético chegando com o Renato. Tenta passar pelo marcador, toca na frente. Então, corta a luz ali o Euler. A bola não passou. Fica na disputa também ali o Adriano. Estava ali ajudando o ataque. Briga também o Quirino. É importante dizer, né? O Quirino não teve culpa nenhuma. Ele foi na bola pelo instinto até de atacante para tentar fazer o gol. E acabou sem querer atingir o adversário. Pode-se dizer, né? Se é que há um lado positivo, que o Quirino deu sorte. É verdade. Ele também poderia ter se confundido gravemente. O Rogério, na verdade, ele é que foi atingido, né? Porque ele chegou primeiro na bola. Ele tocou na bola para o gol. O goleiro chegou atrasado. E aí, aconteceu um choque. Segundo o médico, Rodrigo Lasmaros, eles bateram canela com canela. E aí, o goleiro levou a pior. Agora já tem o Tiagão em campo aí, o Estrela do Norte, que vai tentando chegar. O Atlético fez 1x0 com o Euro, era aos 3 minutos. Aos 20, o Estrela do Norte empatou. Hoje, depois do futebol, as emoções da minissérie brasileira Mad Maria. E aí, a preocupação do André Luiz. Os gols vão pintando. O Cruzeiro, olha só, faz 7x0 em cima do Sergipe no Mineirão. O gol marcado pelo Atirson. No show do intervalo, você vai ver os melhores momentos do jogo do Cruzeiro. Olha o Marcelo Pelé, limpou para bater. Foi travado. O toque. Gol! Momente do Estrela. Na marca de 30 minutos, primeiro tempo. Mais uma jogada do Marcelo Pelé. Saiu costurando. A zaga cortou no primeiro lance. Olha só, bola bateu ali no Adriano. Bateu de novo no Marcelo Pelé. E a sobra ficou com o Robert. Centro-avante, oportunista. Davali para empurrar para o gol. Dois para o Estrela. Um para o Atlético. Vira o jogo, time capixá, Barelinho. Pela jogada, o Marcelo Pelé merecia ter feito gol. Na hora que ele bateu com o gol, o Adriano se jogou e acabou batendo o Adriano sobrando para o Robert. Mas o jogo está equiparado. Os dois times estão jogando praticamente da mesma forma. E agora, o Estrela se aproveita de uma jogada praticamente individual. O Marcelo Pelé faz o segundo gol. E merecidamente, não tem nada a se discutir. O Atlético perdeu uma grande oportunidade ao fazer um A-0. Na hora de forçar um pouco mais, insistiu muito com a jogada para o celular direito e não conseguiu fazer o seu segundo gol. Tenta se recuperar do susto ali no jogo. Tenta ir para cima a equipe do Atlético. Vai buscando agora o gol de empate. Aí aparece o Euler. Limpou o Euler. Na intermediária. Fez o toque. Na frente, buscava o Quirino. A zaga tirou. Aí o toque de cabeça feito pelo Adriano. Agora matou na canela ali o Quirino. Jorge. Fez o lançamento para o Renato. É ali que o Renato gosta de jogar. Na direita. Olha só. Já passa pelo marcador. Renato, revelação do Atlético. Fala fica ali com o Jorge. Levanta a cabeça. Faz o cruzamento. Joga para a área. Fala passa por todo mundo. Toque do Fubens Cardoso. Linha de fundo. Por enquanto vai dando estrela. Dois a um em cima do Atlético. Globo. A gente se vê por aqui. Guaraná 4. Abra a cabeça. Guaraná é 4. A feliz agora é a torcida do Estrela. Aliás, um bom duelo nas arquibancadas do estádio Mário Monteiro. Torcida do Atlético também comparecendo em bom número. Os meninos estão acostumados aí para o Espírito Santo. No Belo Horizontino. A Praia Mais Pó. Perto é por ali, né? O Corinthians faz 2 a 0 em cima do Sampaio Correia. Jogo pela Copa do Brasil. O Corinthians que no fim de semana perdeu e perdeu feio para o Santos no Campeonato Paulista. Agora vai reagindo já na Copa do Brasil. Fala fica no meio. Ali com o Marlisson. Tenta passar pelo marcador. Chico Rodrigo Padre. Agora chegou atropelando. São as emoções da Copa do Brasil numa quarta-feira de muito futebol. Olha como chega o Ataliba. Chegou esquisito o Ataliba. Na sequência, o corte feito pelo Adriano. Falhou também ali a zaga do Estrela. Mas deu sorte. A bola sobrou no meio com o Rincon. Marcação ali o Quirino. Fala mais atrás com o Leandro. O jovem zagueiro da equipe do Estrela. Vinícius. Outra vez com o Marcelo Pelé. Ninguém recebe o apelido de Pelé à toa, né? O Marcelo Pelé teve participação decisiva nessa virada. Olha a batida de longe. O Marlisson. Linha de fundo. Pelé, ele é, se não me engano, o único remanescente da equipe do ano passado da Estrela, né? Foi totalmente renovada aí com a nova presidência. É uma personalidade na cidade. Ele é realmente um bom jogador. O Atlético precisa retomar o pulso do jogo, né? Você vai retomar o toque de bola, colocar a bola no chão. Se acalmar, se tranquilizar. Porque nesse momento, quem toca a bola e domina é a equipe do Estrela do Norte. O Atlético está na correria. O Estrela que está estreando nessa competição na Copa do Brasil. O Atlético já está disputando a 81ª partida pela Copa do Brasil, o segundo torneio mais importante do país. Está aí o cruzamento, a bola para a área, o toque de cabeça do Walker. O Atlético jogando com o uniforme branco hoje. Aí o Marcelo Pelé tentou tocar para o rincão. Toma a bola o Ataliba. Tenta puxar o contra-golpe o Atlético. A falta marcada pelo árbitro. Vamos aproveitar para ver o gol do Cruzeiro. Mais um na goleada contra o Sergipe lá no Mineirão. Já pode rever a falta em cima do Ataliba. E olha só a jogada do Cruzeiro pela esquerda. E o Atirson pegando de pé direito. Tocando no canto. Sete para o Cruzeiro, zero para o Sergipe. Cruzeiro vai se classificando. Agora espera aí o classificado no duelo entre Americano e Ipatinga. Enquanto Ipatinga vai vencendo o primeiro jogo por 2 a 0. Olha a bola com o Euler, entra na área. Tenta bater em cima do goleiro. Outra vez apareceu bem na área o Euler. Cruzamento. Tenta chegar o Quirino. Tocou. Bola na marca do pênalti. A zaga alivia. Finalmente chega botando pressão. O Atlético buscando gol de empate. Euler fez 1 a 0. Marcelo Pelé empatou para o Estrela. Depois Robert fez 2 a 1. E a jogada do Renato. Tentava passar pelo marcador ali na direita. Atingimos a marca de 35 minutos. Está no chão agora o Tiagão, o goleiro do Estrela. Você clicou a TV agora. O goleiro titular do Estrela, o Taparel, saiu de campo com uma fratura na perna direita. Agora o Tiagão está machucado. Tomou uma bolada ali do Euler. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú, curta o verão por inteiro com Itaú. 36, 36 no primeiro tempo. O setor vai mandando mensagens enquanto o Tiagão vai ser atendido ali. Será que o Galo vai conquistar alguma competição com esse time? O Asivimar, de Belo Horizonte, é quem manda a pergunta. www.globominas.com.br O Asivimar, eu acho que pode conquistar sim. Eu acho que o time é bom. O elenco é muito melhor do que no ano passado. Está evoluindo a cada jogo. Eu acho que pode conquistar sim. Temos 37. 37 do primeiro tempo. O Atlético, que já tem 38 títulos estaduais, enfrentou uma estrela que jamais conquistou o título capixaba. Você vê o Rodrigo Fabri pronto para fazer a cobrança do escanteio. Ele joga para a área. O toque. Gol! Gol, Atlético! Querido! Vibra de novo a torcida do Atlético na cobrança do escanteio. Veja aí, a bola para a área. Como subiu o Quirino mais que todo mundo. Tirando do goleiro. Dois para o Atlético. Dois para o Estrela. Por falar em estrela, que fase, que fase vive o Quirino, hein? A estrela do Quirino brilhou de novo nele. Olha, foi mais um belo gol do Quirino. E eu digo belo porque ele não foi só o cabeceio. Foi da forma como ele projetou para a bola. Ele foi que encontra a bola, saltou de um comeback, subiu mais alto. Cabeceou para o chão. Cabeceou como se deve cabecear. E fez um bonito gol. E agora o Atlético volta a ter um pouco mais de tranquilidade para buscar a vitória. E vai se mandando de novo para o campo de ataque. Passou ali o Jorge. O Euler tentou fazer o toque e não conseguiu. Um jogo de quatro gols já no primeiro tempo. Estrela dois, Atlético dois. É o placar no Mário Monteiro. Aí você vê o Euler. Tomina a bola no meio, demora para soltar. Briga ali no meio campo e a falta. Falta cometida pelo Robert. Aí se desentende ali com o Euler. Fica com a bola. Vamos ver de novo o lance, ó. O hábito marcou a bola presa ali do Euler, né? E terminou o jogo entre América e Barahunas. Dois a um. A repetição do placar da primeira partida, que foi disputada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E assim, a vaga será decidida nos pênaltis. No intervalo, vamos mostrar aí essa decisão dos penais para a América e Barahunas, na primeira fase da Copa do Brasil. Rogério, esse foi o sexto gol do Quirino nas últimas três atuações pelo Atlético, só em 2005. Seis gols em três jogos. Impressionante o desempenho do Quirino, que é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, com cinco gols. E os gols vão pintando, por falar, né? Por falar nos gols, o Corinthians faz 3 a 0 no Sampaio Correia. Vamos pela Copa do Brasil. Show do intervalo, vamos falar também dos outros campeonatos. Estão rolando, né? Tem também taça Libertadores. Veja a jogada do Jorge. Tenta fazer o cruzamento, a bola bateu ali no marcador. Rodrigo Fabre, tenta levar a bola pela direita, muita disposição, muita força física ali do Rodrigo Fabre. Mas, vontade demais, né? Segundo o assistente, a falta marcada. Olha como chegou o Rodrigo Fabre, com o braço direito, seria deslocado ali o Leandro. Doutor Rogério, a insistência do Atlético de jogar pelo lado direito já fez com que o Rodrigo também já se deslocasse para aquele lado do campo. Porque a bola tem chegado um pouco do lado esquerdo, então ele já começou a procurar o jogo, já começa a cair também pelo lado direito. Bom, e terminou o Brasiliense Serra, 4 a 2. Com este resultado, o Serra, representante do Espírito Santo, está eliminado. O Cruzeiro venceu o Sergipe, 7 a 0, o Cruzeiro está classificado. Então, sobra aí para o futebol capixaba, torcer para o Estrela do Norte, que por enquanto vai empatando com o Atlético, 2 a 2, no estádio Mário Monteiro. É a primeira fase da Copa do Brasil. E o vencedor do confronto entre Atlético e Estrela enfrenta exatamente o Brasiliense. O Brasiliense já deu trabalho aí para o Atlético na Copa do Brasil. Daí a cobrança, bola para a área. Olha o cruzamento, bola pela linha de fundo. O Brasiliense eliminou o Atlético em 2002, depois fez a decisão com o Corinthians. O Brasiliense acabou perdendo a final, a bem da verdade. O Corinthians, naquela oportunidade, foi ajudado pela arbitragem e o Brasiliense prejudicado. O Brasiliense foi garfado. O Brasiliense, o vencedor desse jogo aqui entre o Atlético e o Brasiliense, vai ser no dia 9 e no dia 16 de março ou 6 de abril. É a Copa do Brasil, movimentando equipes do país inteiro. Toma a bola o Atlético e ele planta a Líba. Bola para o Renato, tenta jogar na frente o Renato. O Rincon estava ali fazendo a marcação, o árbitro pegou a falta. Falta do Rincon. E o banco do Estrela está ali. Todo mundo desesperado, reclamando essa marcação. Vamos ver de novo o lance do Renato. É, mas tive a impressão que o Rincon realmente deixou ali o braço direito, impedindo a passagem do Renato. Está de olho, está de olho ali o Luiz Antônio Silva. O árbitro do Rio de Janeiro. A preocupação ali para o Thiago, goleiro de 17 anos. É o primeiro jogo do Estrela na Copa do Brasil. E os dirigentes de Estrela disseram que é o jogo mais importante da história do clube. E tem um goleiro de 17 anos no gol. Enfrentando o Atlético, um time de muita tradição. Vários títulos no futebol brasileiro. Olha aí o Euler. Cruzamento na área. O toque, linha de fundo. Outra vez chegava o Quirino. Olha a jogada como manda o manual. O Euler fez a jogada na direita e cruzou para o Quirino, que é o homem gol, o centroavante, tentar de cabeça. Olha aí mais uma vez. E o Quirino, Rogério, demonstrou mais uma vez a facilidade que ele tem de se posicionar bem dentro da área. Ele vai em busca da bola. Ele não fica esperando a bola chegar nele. Isso é muito bom para um atacante. Renato. Ainda o Renato vai trabalhando ali pela esquerda. Rodrigo Fabri está pedindo a bola. Aí o Rodrigo. Ele gosta de bater de esquerda. De longe pegou embaixo. Essa subiu. Terminou o Friburguense Caldense. 4 a 1 para o Friburguense. O Ipatinga derrotou o americano. 2 a 0. Conseguiu um bom resultado no primeiro jogo aí o Ipatinga. Agora vai decidir a sorte em campos. No interior do estado do Rio de Janeiro. No show do intervalo, você vai ver os melhores momentos de Estrela e Atlético. Vamos falar também de Cruzeiro Sergipe, de América e Baraunas. E outros jogos pela Copa do Brasil. O Astro acabou pegando uma falta. Amanhã, depois de 100 horas do destino, vamos conhecer o novo líder do Big Brother Brasil. Está pegando fogo na casa do Big Brother. Os gigantes caíram. Um a um. O Big Brother. Já temos 44 minutos. Primeiro tempo. Olha o cruzamento. Aí o Danley fica olhando e a bola vai saindo. O Atlético fez 1 a 0. O Estrela virou. E depois o Atlético empatou. Euler e Quirino marcaram para a equipe mineira. Marcelo Pelé e Robert fizeram para o Estrela. Olha o hábito indicando. Um acréscimo de 3 minutos. Agora uma curiosidade, Rogério. É que eu acho que o Rubens Cardoso tem esse mesmo primeiro tempo jogador que menos pegou na bola. Se ouviu muito pouco você falar o nome dele. Ele foi muito pouco acionado. Em compensação, o Euler trabalhou um bocado, né, Bola? É, foi o que mais se movimentou. Até mais do que o Rodrigo. O Rodrigo faz uma movimentação fora da bola. Que é muito importante. Que atrai a marcação e deixa espaço para o Euler jogar. O que eu me lembro, o Rubens não foi a linha de fundo, sequer, não é mesmo. É uma jogada característica dele, né? Os pontos fortes aí do Atlético. Vai para a cobrança o Rodrigo Fabre. Ainda tem uma chance no primeiro tempo a equipe do Atlético. Apoio de coco, vamos até 48. Temos 45. Cruzamento, a defesa do goleiro. Aí o Euler. Conseguiu salvar praticamente em cima da linha ali o Tiagão, o goleiro do Estrela do Norte. Mais uma boa oportunidade para a equipe do Atlético. Esteve perto do terceiro gol. Walker. Entrega para o Adriano. São os minutos finais do primeiro tempo. 2 a 2 no Mário Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim. Agora bobeou a defesa do Atlético. E a bola caiu nos pés do Marcelo Pelé. Ele conhece, hein? Tenta entrar na área. Costurou o Marcelo Pelé. Aí domina. Rola. Tenta achar ali na frente o Helder. É disputa de bola com o Walker. Leva melhor o defensor do Atlético. Tenta sair jogando. Tem pressão que a bola tocou ali no Helder. O Ápito diz que não. Arremesso para o Estrela. Estrela que tenta chegar de novo. Lá pela direita. Toque do Robert. Aí o Marlinson. A bola decidiu o que fazer com a bola. Agora toca ali com o Serginho. Outra vez o Marlinson. O Atlético vecoado na defesa. Se safa a defesa do Atlético. A zaga tira mais uma vez. Outra vez arremesso lateral para o Marlinson. O Marlinson cobrar pela equipe do Estrela. É a Copa do Brasil. Uma competição com fases eliminatórias. Todo jogo é decisivo. Aê, Quirino. Aê, Quirino. Aê, Quirino. Aqui joga. Aqui joga. Está escutando no fundo. Aí o técnico Profop gritando ali com o Quirino. Orientando o posicionamento do Quirino. Chega na marcação ali o Renato. E já tomou. Lá vai o Renato. Vai para cima. Está desarrumada. A defesa do Estrela. Quarenta e seis, quase quarenta e sete do primeiro tempo aí do Quirino. Tenta chegar na área. Apeado errado ali o Quirino. Conseguiu cortar muito bem o Leandro. Belo trabalho ali do zagueiro do Estrela. Jogo aberto. Jogo branco em Cachoeiro de Itapemirim. E a primeira fase da Copa do Brasil. Estrela e Atlético estão estreando na competição. Na briga ali o Ataliba. Aí o Rincón. Tenta passar pelo Ataliba. Tomou ali o Ataliba. Fez o desarme. Acha o Euler. Ainda o Ataliba. Entrega com o Jorge. Outra vez levanta a cabeça. Toca na frente para o Quirino. Quando tentou o toque de primeiro. A intenção do Quirino foi boa. Mas o toque não saiu com perfeição. Um minuto. Vamos fechar. Um minuto. Daqui a pouco chegaremos a quarenta e oito minutos. Estamos no finalzinho do primeiro tempo. Dois para o Estrela. Dois para o Atlético. Chegando sem pressa ali no campo de ataque. A equipe do Espírito Santo. E o Áfrio põe ponto final no primeiro tempo. Fim de papo. Dois a dois. No campo os repórteres da Globo. Rômulo Gonçalves. Guilherme Mendes. Chegando aqui no atacante Euler. Que abriu o caminho. Quem sabe uma vitória para o Atlético. O que depois aconteceu com o time Euler? Temos duas formas. Primeiro. Bola de segundo pau. Alguém tem que chegar atirando. E o primeiro. E o segundo. Não pode o jogador sair. Dribuando. No assunto intermediário. E chegar no nosso gol. Tem que alguém parar ele. Mas. Faz parte do. Para poder acertar. Nós vamos acertar. Para não acontecer isso mais. Deixa o campo portanto. Euler. Os jogadores. Conversar agora com o Marcelo Pelé. Marcelo Pelé. O Estrela vai conseguir segurar o ritmo do jogo no segundo tempo? Acho que a nossa equipe tem que ter um pouquinho mais de atenção agora no segundo tempo. Para que nós podemos sair no contra-ataque. E até matar o jogo aí. Rogério. Ok. 2 a 2. O placar da primeira etapa. E vamos dar uma passada no Mineirão. O Cruzeiro enfrentou o Sergipe num jogo cheio de gols. O Cruzeiro está classificado para a próxima fase. Não é isso, Eudes Júnior? Isso mesmo, Rogério. Boa noite. O Cruzeiro garantiu a classificação para a próxima fase. É o golear o Sergipe por 7 a 0 aqui no Mineirão. Destaque para o artilheiro Fred, que marcou 4 gols. Essa é a maior goleada da história do Cruzeiro na Copa do Brasil. Igualando um outro placar semelhante que o time teve aqui mesmo. o Mineirão em abril de 2003, quando derrotou o Corinthians do Rio Grande do Norte, também por 7 a 0. Vamos ver os melhores momentos da partida. Caiu a Thirson, chute forte do fora da área, para fora. A Thirson aparecendo muito bem no jogo. Agora o Mazinho, ele recebeu do Nilson Rocha, chutou. A bola desviou no Batatais e foi para esse canteio. Agora um cruzamento do Adriano. O Atirson, escora de cabeça e o Fred de voleio marca 1 a 0 do Cruzeiro. É o lançamento do Adriano. O Atirson lá, bem como ele gosta, enfiado na área. E o gol do Fred. Agora o Maldonado, corta para um lado, corta para o outro e cruza na área. O Mazinho corta com a mão e o árbitro marca pênalti. Fred bate. Bola de um lado, goleiro do outro. 2 a 0 Cruzeiro e segundo do Fred. Agora o Nilson Rocha, cobrança de falta para o Sergipe. E manda na cabeça do Nilson Baiano, que também se é para fora. Agora de novo o Atirson. Aparece bem. Lança o Adriano, que marca o terceiro. 3 a 0 Cruzeiro. Uma nova jogada do Atirson. Também apareceu muito bem no jogo o Atirson. Agora o lançamento do Adriano para o Fred. O Fred dribla dois zagueiros. E marca o quarto gol do Cruzeiro. E o terceiro dele na partida. Aí o Fred dribla o segundo zagueiro. De novo, um lançamento do Adriano também. Agora outro lançamento do Adriano para o Fred. Já dentro da área, toca para o Jean, sozinho. Fazer 5 a 0. E esse é o primeiro gol do Jean com a camisa do Cruzeiro. De novo o Jean, chute forte de fora da área por cima. Agora é o Fred. Recebe o lançamento, briga com o zagueiro. Bem ao estilo dele. Também toca rasteiro na saída do goleiro. 6 a 0, quarto gol do Fred. Agora é o Fábio Santos que recebe do Atirson e chuta para fora. E por fim o Kelly cruza na área. O Kelly entrou no último tempo, cruzou na área. O Atirson, que deu dois passes aí para os gols do Cruzeiro. Acabou fazendo dele, encerrando essa goleada. Cruzeiro 7 a 0. O Fred bateu o recorde, que era do Alex, do Ozeias e do David. Eles tinham feito três gols numa só partida pela Copa do Brasil. Agora o Fred bateu esse novo recorde. O adversário do Cruzeiro na próxima fase será o vencedor. De Ipatinga e americano. Em Ipatinga hoje, deu Ipatinga 2 a 0. O Cruzeiro vai aguardar seu adversário. Tá ok, obrigado, Eudes. O recado, portanto, do Eudes aí direto do Mineirão. A goleada do Cruzeiro. O Cruzeiro derrotou, portanto, o Sergipe. Está classificado para a próxima fase. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o América, hein? O América está na disputa de pênaltis com o Baraunas. Estrela do Norte. São tantas emoções. Frase do rei Roberto Carlos. Daqui a pouco a gente volta. Globo, a gente se vê por aqui. Pergunta. Entre pagar a vista sem desconto e pagar a prazo com desconto, qual opção você escolheria? Pense. Pense. Polêmico, né, Nelinho? É aí que os jogadores de Estrela do Norte reclamaram que a bola teria saído. No cruzamento do Rodrigo Fábio, no início da jogada. Isso, no início da jogada. Davi, o Euler fez 1x0 para o Atlético. Aí a jogada do Estrela. O Estrela depois pressionou, buscando o gol de empate. E o Marcelo Pelé fez um gol de Pelé, Bob. É verdade. Ele usou o nome, né? Ele realmente é um jogador habilidoso, é o jogador mais habilidoso desse time do Estrela. E aproveitou também uma falha ali, né? Eu achei estranho a postura do Jorge. Ele tirou de costas, esperando a bola passar. Outra jogada da equipe do Estrela, mais uma vez com o Marcelo Pelé. Entrou ali costurando e aproveitou o Robert para fazer 2x1 gol da virada. É, ali o Pelé já merecia, pela jogada que ele fez, já merecia ter feito gol. Ele que ia ter feito gol, né? Mas aí o Adriano se atirou na frente dele, a bola acabou batendo e sobrando para o Robert. Sorte, né? Agora o gol bateu nele. O próprio Marcelo. O centroavante precisa de sorte. Agora o Bob estava comentando que o Danley não fez defesa nenhuma no jogo. Aí o cruzamento e o gol do Quirino, 2x2. Se antecipa muito bem o Quirino, se antecipa a jogada, né? Procura a bola dentro da área. Está em uma fase realmente sensacional o Quirigo. Depois, mais uma chance para a equipe do Atlético. A pressão do Atlético no final, buscando o terceiro gol. E outra chance com o Quirino. Aí o Quirino raspou só de cabeça, né? Se ele pega como ele queria, ele teria feito mais um gol. E foi assim o primeiro tempo. Já já vai começar a etapa final. Vou saber com o Romulo Gonçalves e com o Guilherme Mendes se teremos alterações aí para a segunda etapa. O Estrela volta o mesmo do primeiro tempo. O técnico Marinho quer a marcação firme de não deixar o Atlético com espaço dentro de campo. Rogério, o Atlético voltou com a mesma formação do primeiro tempo. Bom, e a situação é a seguinte. O Cruzeiro está classificado para a próxima fase. O Serra do Espírito Santo está eliminado. Perdeu para o Brasiliense por 4 a 2. O América perdeu nos pênaltis para o Baraunas. Também está fora. Vamos aí já ter algumas definições na Copa do Brasil nessa primeira fase. A bola já está rolando para o segundo tempo. Tomara que seja tão movimentado quanto o primeiro, né? Dois para o Estrela, dois para o Atlético. É o placar até agora, a Copa do Brasil. Você acompanhando na Globo as emoções do futebol. Já vê ali o Fernando tentando acionar o ataque ali na direita. Fica na marcação ali o Walker. Vai se mandando o Estrela. Então o Euler ali vigiando. Estrela tenta chegar pela direita. Chega na jogada ali o Rubens Cardoso. Dois contra ele. Ele vai pelo alto. Na disputa também o Walker. É arremesso lateral para a equipe do Atlético. Olha aí de novo o lança de disputa. Acaba, Jabalda. Acaba, Serginho. Ali na área do Welder, o número 11 do Estrela, contra o Walker, o número 11 do Atlético. Aí o Rincon contra o Renato. É a 17ª edição da Copa do Brasil. A bola fica ali com o Leandro. Já toma ali o Jorge. Tenta avançar para o campo de ataque. O Atlético com o Quirino. Falta em cima do Quirino. O Quirino que já marcou o dele no jogo. Aí o Atro Luiz Antônio Silva Santos. Euler. Outra vez o Walker. Bota para correr o Jorge lá na direita. O Atlético tenta chegar. Cruzamento para a área. A bola era para o Euler. Tentou chegar também o Quirino. Agora é a vez do Rubens Cardoso. A zaga foi mais esperta para cortar. De novo o Rubens Cardoso. Tentando aparecer mais no jogo. Rodrigo Fabri entra na área. Tocou com o pé no esquerdo. Renato manda para fora. Inacreditável o gol que perdeu o Renato. Uma jogada fantástica do Rodrigo Fabri. Entrou rápido na área. Ganhou do marcador. E deixou em ótimas condições o Renato. É assim como no primeiro tempo, né Rogério? O Atlético inicia fazendo a jogada pelo lado esquerdo com o Rodrigo e com o Rubens Cardoso. Uma jogada belíssima. Onde o Euler teve uma participação excelente deixando a bola passar. E aí o Renato não pode perder um gol desse, né? De cara a cara, sem goleiro, sem nada, ele está por cima. Aí o Rodrigo Fabri. Limpou, levou para o pé esquerdo. Driblou de novo. Pode pintar um golaço. A bola bateu no zagueiro e saiu. Mais uma grande jogada do Rodrigo Fabri. Animando a torcida mineira também. Presente no estádio Mário Monteiro. Olha aí no fundo o torcedor do Atlético gritando. E jogada do Rodrigo, hein? Saiu costurando e bateu com o pé direito, que não é o pé bom dele. O bom é o pé esquerdo. E é com ele que ele vai cobrar ali o escandeio. Renato na área. O Atlético já teve duas grandes oportunidades no segundo tempo. Menos de três minutos. Cruzamento. Toque de cabeça. Saiu esquisito ali o goleiro. A sequência parece para tirar o Vinícius. Chega na marcação ali o Jorge. Mas com muita vontade, cometendo falta. Para o Atlético, mesmo se sair com um empate desse jogo. Importante lembrar que gol na casa do adversário vale como critério de desempate na Copa do Brasil. Então se é para empatar, é melhor empatar por 2 a 2. 3 a 3. Falta cometida em cima do Ataliba. O Atlético enfrentando o Estrela, que agora é o único representante do Espírito Santo na Copa do Brasil. Há 11 anos, o time capixaba não chega à segunda fase. A última vez foi para o Linhares. Em 94. É uma falta para a equipe do Estrela cobrar. Está preparado ali o Marcelo Pelé. É uma chance para a equipe do Estrela. Está aí o cruzamento, a bola para a área. Outra vez alivia a zaga do Atlético. Chegou dividindo ali o Euler, levou a pior, né? Perdeu na disputa ali com o Helder. E ele vai chegando. Aí o Helder na área tenta bater, a bola desviou no zagueiro. Se anoteceu e na sequência a zaga do Atlético Alivia. Um jogo movimentadíssimo pela Copa do Brasil. Olha o torcedor do Estrela animado de novo. Ali no alambrado. Bola com o Marcelo Pelé. Pelé contra o Ataliba. Os dois herdaram apelidos alheios, né? O Pelé não precisa dizer. E o Ataliba do Atlético ganhou esse apelido por causa daquele Ataliba que jogou no Corinthians. Que não era meio campo, era atacante. Walker tira a bola do campo de defesa. O Atlético tenta puxar o contra-golpe. Parece para tirar ali a zaga do Estrela. Tem bola na rede. Na Copa do Brasil, o Campinense da Paraíba faz 1x0 em cima do Fluminense. Olha a zebra passeando pela Paraíba. Boa jogada, boa jogada do Rodrigo Fabri. Está bem no jogo, vai para cima. Passa por mais um. Passou pelo marcador. Bateu e essa bola saiu. Outra grande jogada do Rodrigo Fabri. Está a fim de jogo, está costurando. Dessa vez resolveu decidir sozinho o Bob Faria. Está merecendo o Bob Will, porque está jogando realmente muito. Quer dizer, equilibrando. Aliás, ele e o Euler fazem uma grande partida. E recebeu vários elogios do técnico Procopo, que ficou gritando na beira do campo. Parte para cima deles e chuta, Rodrigo. E ele arriscou, dessa vez com o pé esquerdo. Sobe ali o Rubens Cardoso. Olha a bola com o Rodrigo Fabri no meio. Tenta o passe lá na frente. Aí o Renato já abriu o jogo com o Jorge. O Atlético no segundo tempo chegando mais. Outra vez alivia a zaga. O torcido do Atlético, nesse ano, mais empolgada com o time. O Atlético derrotou o Democrata recentemente por 4 a 0. Depois derrotou o Vila Nova por 4 a 1. Agora vai encontrando dificuldades diante da equipe do Estrela do Norte. O Cachoeiro de Itapemirim. O Atlético ainda deve ter 6 reforços, no mínimo. No decorrer da temporada, o Zé Antônio se recupera de uma contusão. Assim como o Wagner, que só daqui a um mês e meio vai poder estrear no Atlético. O Amaral deve estrear daqui a um mês. O Fábio Júnior. Fizão de 10 dias. E o Pablito deve jogar na próxima rodada, depois do Clássico do Campeonato Mineiro. E ainda por cima, o Atlético está tentando contratar mais um zagueiro. Segundo o diretor Humberto Ramos, esse jogador deve ser anunciado até a próxima semana. Humberto Ramos, que está em Cachoeiro de Itapemirim. É isso, Guilherme? É, algumas pessoas chegaram a divulgar que o Humberto teria a Argentina hoje. Olha a jogada aí do Rubens Cardoso. Cruzamento. Bola para a área. Aí ninguém chega para alcançar. O Rincón tenta tirar. Essa bola não saiu. Está nos pés ali do Renato. Entregando para o Jorge. Fez o cruzamento. Joga para a área nas mãos do Thiago. Apenas completando, Rogério. Chegou a ser vinculada uma notícia de que o Humberto estaria hoje na Argentina contratando um zagueiro uruguaio. Ele está aqui em Cachoeira acompanhando o Atlético. O chute de longe. Essa bola saiu à direita do goleiro Darlay, que continua sem trabalhar. Globo, a gente se vê por aqui. Scon, ser redondo é ser do bem. Adriano. Sete minutos, segundo tempo. Dois para o Estrela, dois para o Atlético. Tem gol também. E Roraima, um para o Botafogo, zero para o São Raimundo. Lembrando que se o Botafogo conseguir mais um gol e não tomar nenhum, se classifica sem depender de uma segunda partida. Na Copa do Brasil é assim, na primeira e na segunda fases. Quem joga em casa, primeiro jogo e perde por dois ou mais gols de diferença, está eliminado. Não faz nem a segunda partida. Toque feito pelo André Luiz, lá na frente. Buscando o Renato. Se eu estou ouvindo bem, né, a torcida do Atlético no Mário Monteiro está pedindo a presença do Prieto, argentino, que está no banco. Exatamente, Rogério. Ele está sentado, inclusive, aqui, bem perto do técnico Procópio. No chão do banco de reservas, acompanhando a partida. Já olhou várias vezes para o treinador, mas, por enquanto, ninguém no aquecimento. Aí o Rodrigo Fabre. No lugar do Fabre, ele não vai entrar, né? Do jeito que o Fabre está arrebentando no jogo. Enquanto isso, se defende a equipe do Estrela. E para ali o time capixaba inteiro, recuado, esperando o Atlético, que vai trocando passos no meio campo. Brigou ali o Euler. Contra ele, o Robert. Aí o Atlético começa tudo de novo, ali na defesa, com o Adriano. Tenta um lançamento mais longo, mais comprido, com o Renato. Outra vez o Renato estava ali na direita, dessa vez, ajeitou mal e Leandro conseguiu cortar. Está apostando corrida ali, o Walker. Pressionado pelo Welder. Estou engrossando ali o Walker, né? O Tupi atuou também no Entreriense, interior do estado do Rio de Janeiro. Falta cometida pelo Rubens Cardoso. Agora é uma chance para a equipe do Estrela. Estrela, que no ano passado foi vice-campeão estadual, e bicampeão da Copa Espírito Santo, e por isso se classificou para a Copa do Brasil. Olha aí o banco do Atlético, sentado ali no chão. O segundo é o Prieto. À direita, para a esquerda. Preparado o Marcelo Pelé, faz o cruzamento. Brigou para cortar ali o Walker. Nem tem uma grande estatura, mas tirou de cabeça. Brigou também o Welder. Olha, fica com o Vinícius. Já passamos dos 10 minutos, segundo tempo de jogo. 2 a 2. A rede vai balançando. Enquanto isso, a equipe do Estrela tenta chegar. O Grêmio empata. Um para o Bahia, um para o Grêmio. Falta marcada pelo árbitro. E é uma falta que pode levar perigo. É uma boa chance para a equipe capixaba. Falta do Adriano, segundo árbitro. Jogou por baixo, ali em cima do Welder. Para você que está em casa, foi ou não foi? O Flamengo vai empatando com o River. Um para o River, um para o Flamengo. O Flamengo foi buscar o gol de empate na Copa do Brasil. O jogo está no segundo tempo. Você viu ali a festa que faz a torcida do Estrela, animada. Estrela é um time de ascensão no futebol capixaba. Amanhã, depois de 100 horas do destino, vamos conhecer o novo líder do Big Brother Brasil. Por falar em Big Brother, o Atlético está montando um paredão ali na área. Olha só quantos jogadores. São seis na barreira. Preocupação para o Danley. Dois jogadores ali no local da cobrança. Um deles ali, parece o Marcelo Pelé. Fernando também está por ali. Lá vem a batida. Está aí a cobrança. A bola passa pela barreira. Gol do Estrela. Marcelo Pelé, de novo. Aos 11 do segundo tempo. A bola passou no meio da barreira e entrou. Veja aí de novo. Por outro ângulo. A batida por baixo. Ainda teve um desviozinho ali, viu? Enganando o Danley. Três para o Estrela. Dois para o Atlético. E o Danley continua sem sujar as luvas, pode parir. É, o Danley hoje foi para o gol e entrou, né? Agora a barreira saltou. A bola veio rasteirinha. É, a barreira saltou. Deixou a bola passar. E agora... E agora... E agora... E agora... 13 minutos. Segundo tempo é mais ou menos também no tempo que os técnicos gostam de fazer mexidas, né? Volta aí dos 13, 14, 15 do segundo tempo. Jorge vai para a cobrança. É o Atlético em busca aí do gol de empate. 3 a 2 é o placar. Lá vai o Jorge. Correu. Bateu. Ó, quebrou muito embaixo da bola e ela sumiu. Vamos ver os gols do Corinthians. Corinthians enfrentando o Sampaio Correia. Vamos conferir. Aí o gol marcado pelo Anderson. Zagueiro corintiano. Convocado recentemente para a seleção. O Tevez chutou forte para fazer o segundo. E depois o Jô. Garoto, Jô. Fazendo o terceiro do Corinthians. Jogo já terminado. Corinthians classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o empate por um a um. Boa jogada do Renato. O Atlético vai se mandando. Vai batalhando aí pelo terceiro gol. A jogada com o Rodrigo Fabre. Vai bater. Golaço. Rodrigo Fabre para o Atlético. Estava faltando o gol dele. Aos 14 do segundo tempo. Um golaço. Três para o Estran do Norte. Três para o Atlético. Pegou e pegou muito bem na bola. Estava pintando. Estava pintando esse gol. Velhinho. Olha, ele já estava merecendo esse gol. Já no primeiro tempo ele deu uma batida forte fora da área. Agora bateu no travessão. E no início desse segundo tempo. Ele já teve duas arrancadas pelo meio. E não acertando o gol. Então dessa vez ele limpou e acertou um belo chute. Merecido o gol. Principalmente pelo que ele vem fazendo dentro da partida. Fala bateu nas costas do Adriano. Vai saindo. Três a três é o placar. E os gols continuam aparecendo. O Bolívar. Olha só. Faz dois a um em cima do Santos. O campeão brasileiro. Quando você vê mais uma vez o gol marcado pelo Rodrigo Fabre. Tudo igual. Tudo igual em Cachoeiro de Itapemirim. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Localize pessoas pelo celular com Vivo em Contra. Vai o Atlético. Vai o Atlético pela direita com o Jorge. Cruzamento. Tentou o Renato. Se fosse o querido. Era a rede. O Renato chegou meio sem jeito. A bola bateu no peito dele. Tive essa impressão e saiu. Vamos ver de novo. Bateu meio no ombro. E saiu. Quase 16 minutos. A rede voltou a balançar. Uma quarta-feira de muitos gols. Agora é o Santos quem marca. Dois para o Bolívar. Dois para o Santos. Globo pela taça Libertadores. Esse foi o sexto gol do Rodrigo Fabre em 29 atuações pelo Atlético. E do jeito que o Procópio pediu. Ele parte para cima e chuta. Ele tentou algumas vezes e agora mandou no ângulo. Foi treinando. Foi treinando. Agora acertou. 3 a 3. Esse empate do Santos com o Bolívar. Por enquanto. 2 a 2. Os dois gols do Santos foram marcados pelo David. Olha a jogada. Olha a jogada aí. Feita pelo Marlisson. Falta em cima dele. Falta do Rodrigo Fabre. É um bom duelo, né? Do Rodrigo Fabre. O 10 do Atlético contra o Marcelo Pelé. O 10 do Estrela. Vai mexer. O Marlisson sai para a entrada de Cafu, zagueiro do Estrela. Sai, portanto, o Marlisson. Número 7. Entra o Cafu. Cafu que é lateral direito. O Marlisson, jogador de meio campo, deixou a equipe do Estrela. Alteração tática e também no time capixaba. Bola vai sobrando ali para o Serginho. Tenta jogar lá na direita. Já domina ali o Serginho. Tenta passar pelo marcador. Recebe na área. Bateu! Essa bola saiu. Outra vez recebeu na área o Serginho. Viu como foi tocando a bola a equipe do Estrela? Teve mais uma chance. Outra vez o Estrela chegou. Olha só o toque entre as pernas do Alper. E na sequência a batida do Serginho. A torcida do Estrela ficou animada. No jogo entre São Raimundo e Botafogo. Então o empate do São Raimundo. Agora um a um. Jogo em Roraima. Rogério, com essa substituição saindo o Marlisson. O Serginho foi para o meio de campo. E o Cafu vai para a lateral direita. E a polícia está querendo dar uma força maior ao ataque do Estrela do Norte. Acho que o Tomás não vinha bem na parte ofensiva. E me parece que o Serginho é jogador mais ofensivo. Vai tentando alguma coisa. O técnico Marinho da equipe do Estrela. O time joga em casa. É o jogo da vida do Estrela. O jogo mais importante da história do Estrela. É o vice-campeão do Espírito Santo. Bola com o Walker. Tenta fazer o toque ali com o pé esquerdo. A zaga conseguiu tirar ali com o Leandro. Tentou inventar ali o Vinícius. Agora tenta dar o combate ali ao Geórgio. O Atlético chega. A batida. A bola saiu à esquerda do goleiro. Globo. A gente se vê por aqui. Dynatec Visible. A tecnologia anti-impacto da Top. Escanteio para a equipe do Atlético com o Rodrigo Fabre. Outra vez o Atlético manda todo mundo lá para a área adversária. Está lá o Ataliba. Está lá também o André Luiz. O cruzamento. Está lá na primeira trave. A zaga tenta tirar. Trabalha para o goleiro. A bola vai entrando. Faz a defesa do Thiago. Teve que voltar às pressas o garoto Thiago, o goleiro do Estrela, para buscar essa bola. Ele se enrolou todo. E depois conseguiu consertar. Deixa que eu resolvo. Olha só como ele chegou. Ele até entrou inspirado. Entrou numa fogueira, né? 17 anos. O Tafarel, 17 anos, já fez algumas boas defesas. Essa aí quase que o Thiagão entrega o ouro. O torcedor do Atlético está escutando aí no fundo. Gritando, frangueiro, frangueiro. Provocando ali o Thiago. Do outro lado, a doce do Estrela também, um pouco mais atrás, provocou o Danley, goleiro do Galo. Guilherme. O Atlético vai mexer. Daqui a pouco, o número 14, Henrique. Saiu o Walker. O que o Procopio te pediu, Henrique? O que o Procopio te pediu, Henrique? Evitar esse contra-ataques do time do Estrela. E poder ajudar o time lá na frente, quem sabe, fazer um gol. 20 minutos, segundo tempo. Daqui a pouquinho, então, vai pintar mais uma alteração. Hoje, depois do futebol, as emoções da minissérie brasileira, Matt Maria. Vem aí no Atlético, então, o Henrique. Saiu o Walker. O Atlético agora com três zagueiros. É, e provavelmente ele também vai buscar a jogada de área, né? Deve pintar mais bola pingada na área do Estrela do Norte para a cabeçada dos zagueiros. Olha o escanteio, bola para a área. Está valendo a sobra da equipe do Estrela. O Atlético fica ali na defesa, cercando, tentando tomar a bola. Bola para a área. Aí o Ápito já está marcando um impedimento. Impedimento do Fernando, marcado pelo Robson Gijanski. O assistente, o Ápito, atendeu o acento. Botafogo faz 2x1 em cima do São Raimundo, hein, na Copa do Brasil. Os grandes do Rio de Janeiro, que não foram bem na Taça Guanabara, estavam tentando se reabilitar numa outra competição. Vida nova, a Copa do Brasil. Olha só, realmente estava impedido ali o zagueiro Fernando da equipe do Estrela. Recebeu na frente, já não valia mais nada. O Atlético tem direito a mais uma cobrança de falta. Euler, Quirini e Rodrigo Fabre marcaram para o Atlético. Marcelo Pelé fez dois gols para o Estrela e o Robertinho. Marcou também para a equipe capixada. Na cobrança o Jorge de curva para a área. Soltou ali o goleiro, deu um soco na bola, afastou o perigo. É a Copa do Brasil que começa muito, muito quente. Olha a falta cometida pelo Rodrigo Fabre. Vai levar cartão. Amarelo. Amarelo para o Fabre. Agora a pouco ele cometeu uma outra falta, só que foi pelo setor esquerdo de defesa do Atlético. E o juiz já tinha avisado a ele que na próxima iria mostrar o cartão. Ele cortou mais um contra-ataque e levou o amarelo. O Rodrigo só não está fazendo chover hoje. Está tomando em todas as pulsões do Flávio. Bola para a área. Agora, se faltava, está chumbendo agora. Tem cachoeiro de Tatemirinho. Não sei se é culpa dele, né? Vai aparecendo ali o Capu. Um dos quase famosos aí do Estrela. Bola com o Rincón. Estou falando? De Capu para Rincón. Aí domina ali o André Luiz. Como disse o goleiro Tafarel, o genérico. O genérico. Chega ali o Renato. A bola fica com o André Luiz. Tem o Quirino na direita. O Atlético vai chegando. Batalhando aí pelo quarto gol. O Tafarel, goleiro de Estrela. Só tem uma fratura aí no primeiro tempo. Tem que deixar o campo. Uma fratura no pé direito. Vamos ver gols pela Libertadores. Fique de olho. O Bolívar vai empatando com o Santos por 2 a 2. Esse é o primeiro gol do Bolívar. Gol do Matei. A bola passou ali pelo goleiro Enaldo Santos. Saiu o David. Empata para a equipe do Santos. Ficou forte ali o David. Aí o Matei faz 2 a 1 para o Bolívar. Um chute com o pé esquerdo. E depois o David. Essa cobrança em dois toques dentro da área. Fez 2 a 2. É o placar até agora. O jogo ainda em andamento. E o Estrela vai mudar de novo. Não é isso? Vamos para o Gonçalves. No Estrela vai entrar meio de campo o Martins. Saída de Welder. O técnico Marinho quer Marcelo Pelé. Atacando na frente. Valeu, 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 valeu. Entra, portanto, o Martins. Jogador de meio campo. Sai o Welder, que é atacante. É a terceira alteração e última da equipe do Estrela. O Welder que é o jogador mais velho desse time. É o Welder que saiu. Em 35 anos. Está na hora, realmente, de dar uma descansada ali no banco. Ainda hoje, no Jornal da Globo, você vai ver os gols pela Copa do Brasil. Segura, 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 segura. As funções também da Libertadores. Uma quarta-feira movimentadíssima no futebol brasileiro. E que jogo, em que jogo, no Espírito Santo. Três para o Estrela, três para o Atlético. O placar até agora, temos 24 do segundo tempo. O finalzinho do jogo vai ser dramático. Toque do Giorgi. Henrique. Aí o Henrique jogou no Vasco no ano passado. Fez o toque lá na frente. Renato, o Atlético chega. E viu o toque do Renato buscando ali o Quirino. O Quirino ainda batalha pela bola. Tenta se safar a defesa do Estrela. Aí o Rubens Cardoso tenta dominar com dificuldade. Na batalha pela bola também o Euler. Vai batalhando o Atlético. Aí o Rodrigo Fabri tocou na área para o Renato. Era para o Quirino. A bola passou. Pegou o Quirino no contrapé. O Quirino passou pela bola. Teve a oportunidade, o Atlético, de voltar à frente no marcador. O Atlético que fez um a zero. Ainda no primeiro tempo, o Estrela virou. O Atlético empatou dois a dois. O Estrela fez três a dois. O Atlético chegou novamente ao empate. A Taliba. Olha a jogada com o Giorgi. O ex-gremista Giorgi. Na frente com o Euler. O Atlético tenta botar a bola no chão. Tenta imprimir ali o seu jogo. O Estrela vai empatando em casa. O Estrela que estreia no Campeonato Capixaba no próximo fim de semana. Enfrentando o Cachoeiro. É o clássico de Cachoeiro de Itapemirim. Abertura do Campeonato Capixaba. Já o Atlético pega o Cruzeiro no domingo, no Mineirão. Grande clássico do futebol brasileiro. Os grandes clássicos do país. Olha a bola no meio. Vai descendo o equipe com o Estrela. O Atlético jogando todo de branco. Agora na defesa. Esperando. Cruzamento. Para a área. O rebote ficou com o Henrique. Ele põe no chão. A calma. Entrega ali para o Giorgi. O jogo da volta, se for necessário, vai ser daqui a duas semanas no Mineirão. Lembrando que com esse resultado, esse empate por 3 a 3, o Estrela praticamente se viu obrigado a vencer em Belo Horizonte. O empate por 0 a 0, por 1 a 1, ou até por 2 a 2, dá a classificação ao Atlético, que fez 3 gols na casa do adversário. E gol na casa do adversário e na Copa do Brasil vale como critério de desempate. O Atlético entra aí com a possibilidade de empatar por 0 a 0, por 1 a 1, por 2 a 2, no jogo da volta. Fazeris, explicando um pouco mais sobre a sequência da Copa do Brasil, além de já estar certo que o vencedor de Estrela e Atlético pega o Brasiliense, o primeiro jogo já está certo, vai ser em Brasília e o segundo ou em Belo Horizonte ou em Cachoeiro de Itapimirim. E aí, na segunda fase, também existe aquela vantagem dos 2 a 0 no primeiro jogo, que dá uma grande vantagem para quem vai enfrentar o Brasiliense. O Brasiliense que agora tem um time forte, está se reforçando, tem o Marcelinho Carioca. Agora ele está meio fora de forma, daqui a duas semanas pode estar jogando, né? Na Copa do Brasil, o Bahia faz 2 a 1 em cima do Grêmio. Reforçando para o Marcelinho Carioca. Bom saber, né? Mas é bom jogar. Foi, né? Caiu o toque. Uma bola parada ele pode resolver, né? Mesmo fora de forma. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná 4, abra a cabeça, Guaraná é 4. Daqui a pouquinho atingiremos a marca de 28 minutos. Ficava na marcação ali o Ataliba. No meio campo ali o Quirino dando combate, certinho. Começa tudo de novo no campo de defesa o time Capixaba. Outra vez a bola vai soltando ali para o Fernando. Aí o Shadu. Para desfrutar ali o Quirino. Dois jogadores agora do Estrela bateram cabeça. Ficou fazer o grito, o Euler quase, quase conseguiu passar ali pelo Fernando. Aí o Euler está falando, tem que falar, tem que falar. É, aquele famoso grito, olha o ladrão, vai tomar a bola. Falta isso, né? Eu acho, Rogério, que isso até precisa se concentrar um pouquinho mais no jogo, né? Você vê que alguns jogadores, no caso do Rodrigo, o próprio Jorge, né? Estão realmente muito ligados. Outros parecem um tanto desligados na partida. E agora quem se liga lá pela direita, a equipe do Estrela, que vai chegando com o Capu. Está a fim de jogo, Capu. Bateu, linha de fundo. Andou à direita ali do Darlene. Vamos ver mais gols, Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentando o River no Piauí. O Júnior Baiano fez esse gol contra. Mas do Flamengo também é terrível, hein? Agora o Ricardo Lopes faz o gol de empate do Flamengo. Estreante Ricardo Lopes. Toque feito pelo André Luiz. Quirino. Outra vez, cita com a bola no campo de defesa. O Estrela vai saindo rapidamente lá pela esquerda. Mais uma vez a equipe do Espírito Santo tenta pressionar. Estava sumido aí no segundo tempo o Robert. Beleza jogada. Entrega ali para o Martins. Aí o Marcelo Pelé, o craque do time. Entregando para o Capu. Bota para correr ali o Serginho. Aí o Henrique mostrou personalidade. Fez o giro, tocou ali com o Rodrigo Fabre. Está marcado ali no campo de defesa o Fabre. Acabou perdendo a bola, cruzando o Capu. Mas a falta cometida em cima do Fabre. A marca de 30 minutos. Veja aí como chegou o Rincón por baixo. Acabou cometendo a falta. Quatro da partida. Luiz Antônio Silva Santos. Por enquanto, tendo pouco trabalho, né? Não precisou expulsar ninguém. Aí o Danley. Finalmente participando do jogo o Danley, né? As bolas do Estrela do Norte que foram no gol entraram, né? Não precisou fazer defesas nessa partida o Danley. É apenas arremesso lateral para a equipe do Atlético. Daqui a pouco 16, Prieto no galo, Rogério. Vem aí o argentino. É bom dizer que nenhuma delas foi culpa do Danley. Ou foi frango. É verdade. Inclusive no gol de falta, no terceiro gol, que a bola desviou em alguém depois da matida do Marcelo Pelé. Rogério, no Atlético vai sair o Euler, que tem a camisa número 7. Vai entrar o Prieto com a 16. E criou-se uma polêmica nos últimos dias, dizendo se era possível dois jogadores canhotos atuarem na mesma equipe. No caso, o Rodrigo Fabre e o Prieto, né? Os dois entendem que dá para jogar perfeitamente. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Vamos ver. Toque ali do Rodrigo Fabre, belo lançamento para o Quirino. Vou falar em lançamento e a especialidade do Prieto, né? Que está entrando daqui a pouquinho. Cruzamento do Jorge, outra bola para a área. Dessa vez a zaga alivia. Tem problema, Nelinho, jogarem dois canhotos ali no meio campo ou não? Não, eu não vejo problema não. O Rodrigo Fabre mesmo já cansou de cair pelo lado direito e construir boas jogadas. Ele pode perfeitamente cair por aquele setor. O Prieto fica mais na esquerda. O que eles inverterem também durante a partida. Agora, é muito difícil para um treinador fazer uma modificação na sua parte ofensiva quando os seus atacantes criaram tantas oportunidades de gol e fizeram três gols na parte durante o jogo. Então, talvez eu e ele esteja saindo até porque ele já esteja cansado. Porque eu entendo, Procopio, que nesse momento, apesar da torcida Triscano já ter pedido a entrada do Prieto anteriormente, ele teve dificuldade. Olha o toque do Renato. Rodrigo Fabre bateu. Essa bola saiu. Limbou, levou para o pé esquerdo. Ela passou muito perto do gol. Está arriscando o Rodrigo Fabre. Uma boa recuperação ali do Renato. Tomou a bola, achou o Fabre, que encheu o pé. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú. Curtam o verão por inteiro com Itaú. Está aí o argentino Prieto. O torcedor vai mandando recados, participando também da nossa transmissão. Prieto no lugar do Euler. Mande também a sua mensagem. Participe, faça a transmissão junto com a gente. Vamos ver o recado que o torcedor mandou pela internet. Bob, o entusiasmo do atleticano em relação ao Prieto procede. Vamos ver primeiro essa jogada aí do Renato. É a pergunta do Thiago Brasil, de Belo Horizonte. Cruzamento para a área. Rodrigo Fabre. O segundo de Rodrigo Fabre no jogo. O quarto do Atlético. Vibra de novo a torcida atleticana. Veja aí o cruzamento do Jorge. Ela resvalou na cabeça do zagueiro. Entrou o Rodrigo Fabre enchendo o pé, a bola batando. O outro zagueiro entrou. Veja aí, por todos os ângulos para você. O quarto do gol do Atlético. O Atlético na frente virando o jogo. Quatro para o Atlético. Três para o Estrela. Bob Faria. Mais um troféu para o Rodrigo. Realmente chegou muito. Está jogando muito. Todos os setores do campo voltam para marcar. Armam o jogo. E é realmente uma grande noite do Rodrigo. Com relação à pergunta do nosso internauta. Eu acho que o entusiasmo é válido. Ele mostrou qualidades. Mostrou aí que tem habilidade. O carinho com a bola. Que é tão raro nos dias de hoje. E eu acho que o entusiasmo é válido. Quatro para o Atlético. Três para o Estrela. E aliás, por falar entusiasmo. Fala o Campinense. Copa do Brasil tem isso. Campinense venceu o Fluminense por 1 a 0. Já terminou o jogo. Eu falava sobre entusiasmo. A torcida do Atlético é que está entusiasmada com o ataque do time. Em três jogos. Doze gols. Nas últimas três partidas. Já contando aí com essa, né? O Atlético marcou quatro gols por jogo. 4 a 0 no Democrata. 4 a 1 no Vila Nova. E agora 4 a 3 no Estrela. Agora se o Atlético conseguir mais um gol. Se fizer 5 a 3, por exemplo. Elimina o Estrela sem precisar de um jogo de volta. Aí a chuva vai caindo. Ali em cima do Rodrigo Fábio. Que hoje realmente está abençoado, né? Fez de tudo um pouco. Aí a bola com o Jorge. Tenta fazer o lançamento lá na frente. Buscava ali o Prieto. Prieto ainda não conseguiu tocar na bola. Aí o argentino Prieto. Já entregou ali com o pé esquerdo. Já recebe de volta. Tenta fazer o passe. O Jorge não correu. O árbitro pegava ali uma falta em cima do Jorge. Não correu porque foi agarrado, né? É o que está indicando ali o Luiz Antônio Silva Santos. O árbitro da partida. Rogério, o Rodrigo Fábio passou por maus momentos quando chegou a Cachoeiro. Isso porque ele tinha dito que o campo aqui era pequeno e tinha muitos buracos. O Rodrigo não conhecia o gramado. E ontem no treino de reconhecimento ele viu que o campo é muito bom. E os torcedores na arquibancada gritavam para ele. Rodrigo, cadê os buracos? Ele acabou se desculpando muito gentilmente. E hoje está mostrando todo esse futebol. O técnico Procopio Cardoso também elogiou o gramado do Mário Monteiro, né? O estádio do Cachoeiro de Itapemirim. Olha, fica ali com a Taliba. Olha aí o Henrique. É zagueiro, mas está ali ajudando o ataque. Nós já temos mais gols para mostrar para você. Gols pela Copa do Brasil. Um duelo entre dois times que vão se encarar na Série B. Dois times de grandes torcidas. Veja a jogada feita pelo André Luiz. Podia tocar com o Jorge na direita. Acha na frente o Quirino. O Atlético se anima. Vai à frente. Quer liquidar tudo no primeiro jogo. Ainda o Quirino. Foi pressionado. Acabou tomando a bola ali o Leandro. Coloca dificuldade para sair da defesa. A equipe do Estrela leva vantagem. O esperto agora o hábito Luiz Antônio Silva Santos. Deixou o jogo seguir. Lançamento é na direita. Vira todo o jogo a equipe do Espírito Santo. Agora vai batalhando aí pelo gol de empate. Esteve duas vezes à frente do marcador. O Atlético virou. 4 a 3. Falta cometida em cima do Martins. Olha a chegada ali do Adriano cometendo a falta. Falta já cobrada. É pelo meio a equipe do Estrela. Olha o lançamento. O lançamento é forte demais, né? Vamos aproveitar para saber como está a Bahia e Grêmio. Vamos lá. Vamos cavar. Cavar a foto ali, Martins. Jogo disputado em Salvador. Guaru fez 1 a 0 para a equipe do Bahia. Falha ali, né? Depois o Somália fez o gol de empate da equipe do Grêmio. E o Viola. Aquele mesmo, Viola. Veterano. De cabeça. Fez 2 a 1 para o Bahia. Enquanto isso, o Estrela tenta chegar. A batida. Rasteira. Caiu o Danley. A bola saiu. A bola sempre perigosa. Campo molhado. Linha de fundo. Aí você viu o número 10. O Marcelo Pelé queria escanteio. Vamos ver de novo se foi ou não foi? Será que bateu em alguém, Nelly? Bateu nada, né? Não, não bateu em ninguém, não. Agora, Rogério, o Atlético, eu acho que ele tem que se preocupar muito com essa parte defensiva, porque nesse jogo de hoje, a parte ofensiva esteve bem, criou muito, fizeram quatro gols. Agora, na parte defensiva, existem alguns problemas de marcação, alguma deficiência nos jogadores no meio de campo na hora de marcar isso. Com isso, às vezes, acaba complicando uma vitória que poderia ser fácil. Dantinho fazer quatro gols já é difícil. Então, o Atlético tem conseguido fazer quatro gols em quase todas as suas partidas. Mas a parte defensiva ainda falta muito. E o Procópio vai mexer pela última vez. Daqui a pouco, o Leandro Smith no galo. Sai o Renato, que tem a número 7. E o Pupolar em gol, agora, está empatado o jogo no Mato Grosso. Dois para o União, dois para o Vasco. União conseguiu chegar ao gol de empate. Daqui a pouquinho, então, como informou ali o Guilherme Mendes, o Procópio vai queimar a terceira e última alteração. Olha o Estrela se mandando. Só confirmando, Rogério, o Renato tem a número 8. Sai o Renato com a 8 e entra o Leandro, que tem a 15. Leandro Smith, que joga tanto na lateral quanto no meio campo. Aí o Renato, pode ser a última participação dele. Ele vai para cima. E, às vezes, acabou perdendo a bola ali o Renato. Aí o garoto Renato participou do Sul-Americano Sub-20 na seleção brasileira. Não teve descanso, não teve férias. O ataque do Henrique. Não estava a achar na direita ali o Rubens Cardoso. Deu certa jogada. O Atlético vai chegando bem. Bom toque do Prieto. Domina novamente o Renato. Entrega para o Prieto. Está aí o Argentino. Está na área. Domina. Renato tenta bater por cima. Essa bola saiu. O Atlético marca o quinto gol e cuida a fatura logo no primeiro jogo. Olha aí de novo a batida do Renato, arriscando. O Renato teve algumas boas oportunidades no jogo. Agora vai saindo, né? O árbitro vai autorizando a saída ali do Renato. E a entrada do Leandro Smith na equipe do Atlético. Olha lá o Renato. Dá uma força ali para o Leandro Smith, ex-jogador da equipe do Goiás. Fez um gol na última partida. O jogo contra o Vila Nova. Olha o corte do Adriano. A tentativa, né? Depois ele mesmo foi lá para consertar. Parece para tirar o Fernando. Prieto. Fez o toque ali com o Quirino. Tentou achar o Prieto lá na direita. A bola ficou com o Jorge. Fez o cruzamento, desvio. Soltou o goleiro. Aí finalmente aparece para tirar o Fernando. Olha aí o goleiro Thiago. Dando uma bronca geral na defesa. Quase, quase pintou o quinto gol. Olha aí de novo. O toque do Rodrigo Fabre. Como foi esperto o Rodrigo Fabre. Se antecipou o zagueiro. Leandro Smith na área. Caiu ali o Leandro. Pediu o pênalti. E o árbitro está marcando. É pênalti para o Atlético. Pênalti, Leandro Smith. O Atlético tanto pressionou que agora pode marcar o quinto gol. E definir tudo. Se o Atlético vencer por dois, com diferença, nem o vencido do jogo na volta. Fica ali o Luiz Antônio Silva Santos. O árbitro da partida só escutando e dá cartão ali para o Fernando. Rob Faria, Nelinho, quero a opinião de vocês. Foi ou não foi? Começou com um bom trabalho do Prieto. Um bom passe do Prieto. Para o Leandro Smith, do lado esquerdo. Olha, Rogério, para mim, no replay, não ficou claro, não tive a clareza de que realmente foi pênalti. Agora, para quem tinha dúvida, se dois canhotes podem jogar no meio de campo, agora vai tirar dois, porque não são só dois, são três agora. O candidato do Leandro, o jogador do Renato, são três jogadores canhotes jogando no meio de campo. Agora sim, olha. A torcida pediu para o Prieto cobrar o pênalti, o argentino ajeitou. Vai tentar marcar o primeiro gol dele pelo Atlético. Você viu ali, de novo, o lance do pênalti. E o Prieto está ali, pronto para fazer a cobrança. O Áfrio já tira todo mundo ali da área. Está aí o argentino Prieto. Veio do Belgrano. Já foi da seleção sub-20 da Argentina. Encantou aí no primeiro jogo, na partida contra o Vila Nova. E agora tem a chance de marcar o primeiro gol. Pode ser o gol da classificação do Atlético. Lá vai o Prieto. Correu, bateu. Defendeu o goleiro Thiago. Defende o Thiago. Manda pela linha de fundo. Que coisa, hein? Prieto foi herói na última partida e agora perde o pênalti. E que bela defesa do Thiago, hein? Mandando pela linha de fundo a escanteio. O Atlético desperdiça a chance do quinto gol. Aí a cobrança. Bola para a área. Tenta ali o André Luiz. Aí disputa também o Quirino. Se safa a defesa do Estrela. E aí ganha a moral o Estrela. A torcida empurra o time. Ela vai ficar nas mãos do goleiro Darlene. Que coisa, hein? É. Foi uma bela defesa do goleiro, do Thiago, né? O chute foi forte no canto. Foi forte, colocado. Quer dizer, veja o que é o futebol, né? Mas isso não apaga o bom futebol do Atlético. Ele é bom jogador. Escanteio, escanteio para a equipe do Atlético. Aí o goleiro Thiago tem só 17 anos. Entrou numa tremenda fogueira. É cumprimentado até agora. Amanhã ele não pode sair da rua. É herói em castelo de Itapemirim. Isso é carregado entre os. Fica na área ali o Rodrigo Fabri. É escanteio para a equipe do Atlético. O Atlético ainda pressionando. Não quer a segunda partida. Agora cobrou totalmente fora do local. Olha o toque. A bola bateu na trave. Na trave depois do toque do Henrique. Agora a sorte salvou o Estrela. Prieto. Vamos achar lá na frente o Rubens Cardoso. Olha a pressão, olha a pressão do Prieto. Tentando tomar a bola do Rincón. Essa saiu. O Áfrio está marcando o tiro de meta. Na Libertadores tem gol. E é gol do Bolívar. Três para o Bolívar. Dois para o Santos. O Santos vai sendo derrotado na estreia na Libertadores. Principal objetivo do Santos. O atual campeão brasileiro nesta temporada. Olha o Áfrio indicando aí. Faz todo um teatro para indicar um acréscimo de dois minutos. Temos 45. Quatro para o Atlético. Três para o Estrela. O Atlético vai vencendo fora de casa no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o Estrela tenta chegar. O Atlético ainda perdeu um pênalti com o Prieto. Lá vai o Capu. Ainda acreditando a equipe do Estrela. Mas quando parte nesse contra-volta e acaba deixando a defesa ali cheia de buracos. Olha o Prieto. Entregou a bola nos pés agora do adversário. Capu. Batalhou o Prieto. Tomou a bola, mas com falta. O Atlético agora pensa no Cruzeiro. O domingo. Tem clássico no Mineirão. O Estrela também tem um clássico. Clássico local em Cachoeiro de Itapemirim. Estrela e Cachoeiro. Abertura do Campeonato Capixaba. O Atlético conseguindo mais uma vitória seguida, né? E pelo terceiro jogo seguido, o Atlético marca quatro gols numa partida. Jorge. Então botar para correr ali o Henrique. O zagueiro está ali também colaborando com o ataque. Aí o Prieto fez o toque. Era para o Quirino. A zaga tirou. Henrique. Rodrigo Fabre. Ele gosta de pegar de fora da área. Pegou de perto à esquerda. Mas errou o gol. E o Bolívar faz 4 a 2 em cima do Santos. 46 e 30. O Arthur prometeu o jogo até 47. Emoção não faltou, hein, Nelinho? Olha, eu gostei do time do Atlético. Principalmente na parte ofensiva. Criou muitas oportunidades. Fez 4 a 2. Poderia ter definido agora nessa batida de pênalti do Prieto. Em que o goleiro, o Thiagão, esteve muito bem adivinhando o campo. Fazendo a bela da defesa. E o Atlético, eu vejo uma preocupação do Procópio em ter que acertar a sua parte defensiva daqui para frente. Está dando muita oportunidade à adversidade de criar jogados e fazer gols. E está aí o fim de papo. 4 para o Atlético. 3 para o Estrela. O Atlético vence a primeira e agora só precisa de um empate. No campo, Guilherme Mendes. Romulo Gonçalves. Ouvir o Rodrigo Fabre. A gente não pode perder a oportunidade de eliminar esse jogo, né? A gente teve muitas ocasiões de gols, né? Infelizmente, a gente desperdiçou. Agora é levar essa boa vantagem para casa e tentar vencer lá. Romulo. Ouvir agora o técnico Marinho aqui. O Marinho agora com o Atlético, Belo Horizonte. É, sabemos que vai ser muito mais difícil, mas só da gente ter conseguido fazer o segundo jogo já foi uma vitória. Porque todos os problemas que nós passamos, até para chegar a esse jogo contra a grande equipe. Eu acho que o grupo foi maravilhoso e conseguiu superar. Eu acho que a maior vitória foi conseguir fazer o segundo jogo. Vamos viajar para o Piauí, Luiz Roberto, finalzinho de River e Flamengo, Copa do Brasil. Olha o Rodrigo Fabre aqui com a camisa 10. Pegou de primeira, tocou no zagueiro. Quarto gol do Galo, fim de papo. 4 a 3. Vitória do Atlético sobre estrela de... Tchau. 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 Obrigado.